É diferente do Oswaldo Desde menino meu sonho era ser vaqueiro Bola arugado no chão roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Vá que eu sou de ser e nunca vou abandoná-lo Passo meu todo direito na cela do meu cavalo E nunca foi sorte e sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada Engraçado a ele eu sou o rei da vaqueijada Nunca foi sorte e sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada Engraçado a ele eu sou o rei Eu sou o rei da vaqueijada Desde menino meu sonho era ser vaqueiro Eu sou o rei da vaqueijada Na cela do meu cavalo Nunca foi sorte e sempre foi Deus Nunca foi sorte e sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada Engraçado a ele eu sou o rei da vaqueijada Engraçado a ele eu sou o rei da vaqueijada 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 Alô, sozinho meu vaqueiro, vaqueijada A pegada do vaqueiro Alô, pés, filetão, skit Pra pala e bicuca, pra pala e bora, pa po po, acima, pra taque, eróis Skit Música Música Música